Às vezes corrupção, mas também sugere comida boa. Prato ou panela? É um utensílio de cozinha e é usado na gíria comum como um emprego concedido a alguém, por favor. Cozida à portuguesa? Comida macanense. Tacho também é um prato típico macanense, lembrei-me agora. Tanto comi zaino que não senti-te arrebenta. Ui, sabroso! Isso é uma coisa já lá em casa, comia-se muito na altura e agora está-se a perder a tradição, mas quando quer comer tem que fazer sozinho. Então o Dilão, para fazer este prato, tem que ir ao mercado comprar carnes especiais, não é? Sim, sim, sim. O Dilão costuma vir sempre de mota? Sempre. É um transporte mais prático e facilita. Já cheguei a levar 60 quilos. A mota é uma mota que dá para carregar. Pronto, então agora vamos ao mercado fazer as suas compras para o carro? Sim, sim, sim. Vamos entrar por aqui? Vamos por aí para comprar as especiarias. Ah, vamos primeiro à ameceria. As especiarias, compro lá nessa loja. E já o homem conhece mais ou menos a comida, aquilo que é preciso para a comida maquense e portuguesa. Como é que chama aquilo? Bem livre. Bem livre. Ah, Roro. Você não sabe, Roro? Sim. Você só sabe, Loro. Não sabe, Gobi é. É Paulo, é Paulo. É Paulo, é Paulo, é Paulo. É Paulo, é Paulo. É Paulo, é Paulo, é Paulo. É Paulo, é Paulo, é Paulo. Obrigado. Este é... Uma pataca. Uma pataca? Duas patacas. Duas patacas. Isto está mais caro? Não! Eu sou um papato, sou um papataca, vá. Vai, vai, vai. Este é um chouriço chinês, que eu meto no tacho. Este também é um chouriço corrente. O outro é um chouriço de samba. O que é que este churice é secado? É a banda de preparação chinesa. O que é que eles põem no churice? Eles põem também um bagaço chinês. Bagaço? Bagaço chinês é especial. Metem açúcar, metem condimentos, carne de porco, gordura, banha, e metem uns condimentos, que também é aromático, mas é secado. Contaram-me a história do tacho. Não sei se é verídico. Eu sempre acreditei que assim... Diziam que antigamente, os chineses trabalhavam para os portugueses, como era indivíduo. Então os portugueses comiam o seu cozido, ensinavam a fazer o cozido, e davam os restos às empregadas. E eles levavam para casa, era uma boa comida, era carne e tudo. Então tiveram a ideia, como os portugueses não deram chouriço, não deram as outras coisas, tiveram uma ideia de usar chouriço chinês, uma cópia, chouriço chinês, pato seco, tocinho, e... Puseram mais chau-chau para eles. É muito interessante essa história, sim, é engraçado. A mim contaram, mas não sei... não é? Máquista chapado... Máquista chapado... Máquista chapado... Sem eu, sem vô, sem os outros, tudo. Máquista chapado... Máquista chapado... Máquista chapado... Máquista chapado... Máquista chapado... O tacho é uma coisa muito semelhante ao cozido à portuguesa. É tudo de porto e enchidos, né? Então temos chouriço chinês, decorrente. Temos chouriço mocela, chinês. Temos tocinho chinês. Temos uma coisa que é o pato fumado, em que no cozido não entra português. E temos uma coisa que é muito especial, tchau-tchau pele. Tchau-tchau pele é pele do porco, frito, tratado, seco. E depois tem que ser em banho-maria, por uma noite, tem que escaldá-lo, tirar as impurezas. E em vez de carne de porco, eu decidi pôr entrecosto, porque o entrecosto nessas coziduras sabe melhor. A carne é mais tegrinha e tudo. Temos o frango, temos também a carne de vaca. A máscara que temos é também cogumelos, que nós pôs no tacho. Depois temos cebolinhas, temos águia, temos peripira, para fazer o refogado. E depois temos o barixão, que é para dar sabor ao tacho. Então é uma maneira de ser preparada quase como cozida à portuguesa. E depois temos a nabo. Nabo e repolho. Repolho. Com quem é que o Dilon aprendeu a fazer isto? Isto é assim, em casa comia-se assim, em casa a minha tia comia-se assim, em casa o vizinho comia-se mais ou menos assim. Pode ser cogumelos a mais, cogumelos a menos, carne a mais, carne a menos, mas a preparação é a mesma. Este é um dos pratos favoritos do Dilon? Um dos pratos favoritos. É? É. Portanto faz isto com gosto. Com gosto, é. Se não for assim não funciona? Tudo aquilo que é feito tem que ser com gosto. Pensa por pôr o azeite e faz um refogado com cebola, ouro. E depois o barixão. E o barixão. E a maior segredo é no barixão. Porque às vezes a gente não consegue encontrar o barixão. Eu uso um bocado de truque que é normal. É um bocado de sumo de limão. Há barixão chinês. Onde é que compre este barixão? O barixão tem que ser feito por pessoas que sabem fazer, que há poucas. E se não consigo, eu às vezes tenho amigos que me trazem da Tailândia. Mas antigamente havia um barixão em Macau, não é? E em Malacca. Sim. Antigamente havia muito barixão. Tem bom aspecto. Tem um bocado assim, um bocado... Esta é a fase mais cartoninha, a fase mais atenciosa. Este é o caldinho onde foi feito também já o cogumelos, cogumelos e carne de vaca. As cogumelos têm que estar de molho também, é como o chau-chau-péle. Durante uma noite. E depois retiro a água, espreme a água. E a carne, coze nessa água onde os cogumelos tiveram de molho? Ora, aí está. Quando é essa altura, eu faço um bocado de escaldão nisso. Quando eles estiverem aí, para retirar, depois cortar. Então já começam a meter as coisas. Já escaldei isto, já tiraram um bocado de sabor, prepará-lo para ser cortada. Agora vou meter aquilo que custa mais a cozinhar. Demora mais tempo. É chispa? Chispa. Quanto tempo, mais ou menos? Isto é que ferver para aí meia hora. Mas como eu uso a panela de pressão, não é preciso tanto tempo. E a última coisa a pôr é o chau-chau-péle. E depois esses chouriços voltam. Volta para a panela. É, volta para a panela já num tacho maior. Aquilo que foi preciso usar aqui, está usado. Então eu vou fechar. Não é o meu forto usar a panela de pressão, mas de vez em quando é preciso. Os nabos já vieram. Estão cá dentro, os nabos. Portanto, as carnes foram tiradas todas da panela de pressão. Sim. E agora colocou neste tacho grande. Sim, sim. Agora vem o chau-chau-péle. Agora vou meter algo. Já meto o frango. Milão, este é um produto que se cozinha em alturas especiais ou pode-se cozinhar em qualquer altura do ano? Em princípio, cozinhava-se mais nas quadras festivas. Era onde tinha mais abundância e os cargamentos dos chouriços portugueses. Mas então os chineses fazem isso quando é ao frio. No frio, já fazem isso tudo. Vou meter as cogumelos. Eu sou a maquista. Eu sou a maquista de coração. Eu sou a maquista. Eu sou a maquista. Eu sou oi de costa. Então a gente deixa aquilo a sentar um bocado. Vamos para a mesa e vamos para o lado. Certo, não é? Que bom aspecto mesmo. Vou provar. Está com ótimo ar. Ótimo aspecto. Está mesmo, não? Espera. Parabéns, dê-lá. Sim, senhor. Sim, senhor. Ui, sabroso! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Doutor, sabes da história do Tacho? Como é que foi inventado o Tacho? Ui, sabroso!